MÚSICA Sou eu quem quando se amarela, eu não acho que não vou dar Quando se não vir até a rua, eu sei que minha sonha foi morrer Eu sou eu queimado, eu sou eu queimado, eu sou eu queimado Vem cá, me importa, fecha a bola, me importa, fecha a bola Põe na bola, tia, prova, me faço ressuscitar Eu sou eu queimado, eu sou eu queimado, eu sou eu queimado, eu estou usei Eu sou eu queimado, eu sei que minha sonha foi morrer Eu acho que minha sonha é que o povo não me queera, eu também me sou jeelada Trabalho,itureira, seca, a água, na tempestade e o poteiseracal Com o que me pique, nem a vida, nada liga o povo Com a pedra do soco, abrir o cara, o bem E o passo, voltar ao tempo, só Deus que tornei Quando eu tomei pra querer pra vender Hoje isso não vai ver Eu ando e desano, eu parto e desano E quando eu entrei, eu quero o barco e torno o laço Nem buscar o futuro, só Deus que livra meu Na calma, o coração entende o que estou te dizendo E estou passando, vou operando Estou agindo, e vou te trabalhando Abrindo porta, fechando porta E contendendo hoje como a vitória Canta que eu faço, fora que eu trabalho Faz a minha obra, revire o final de espaço Pode contar comigo, e pelo que eu te digo Sou Deus que livra meu, que eu sou fiel Na tua vida, na tua vida, na tua vida Eu sou o meu, que 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 eu sou Eu livra meu, que eu sou Na causa impossível, eu sou o que sou E se abenço o rei, meu pedido do povo Exalto o grado, vou honrar quem eu sou Se for preciso eu entro nessa guerra Aonde você é novo Amor, amor, amor Sim A glória, que ta te gritar Eu ta sentindo o Senhor, que me levanta a mão da morte A nossa caminhada que hoje me via ceuta Eu estou militando, eu passo ministrado E quando eu해주zer eu pego, lá-me como laço Quem busca o povo, sou Deus de livramento Acalmo o coração inteiro que estou te dizendo Estou passando, estou operando Estou adiante enquanto trabalhando Abrindo porta, fechando porta Estou descendo hoje como a vitória Quando aqui eu faço, olha meu trabalho Faz a minha ordem que eu sinto ao espaço Podes voltar comigo e ver o que eu te digo Sou teu de livramento, sou minha, sou minha Na tua vida, na tua família, na tua saúde No teu futuro, no teu futuro Teu livramento, na causa impossível Eu sou o que sou E saber esse bem, não me encher os nomes Algo brilhado, não me encher o chão Se for preciso, eu entro nessa guerra Logo que você encontrou Se for preciso, eu entro nessa guerra Logo que você encontrou